Foi liberado agora pela manhã o trânsito na Marginal do Viaduto, sentido Bairro Centro. A gente já tinha antecipado essa informação pra você e hoje foi o primeiro dia de trânsito liberado. Eu estive lá e mostro como vai ficar o tráfego. Olha só. Mais uma situação delicada que eu já vi de longe aqui. Em Túlios Jogados a gente mostra o problema e busca a solução. Olha só minha gente, o Me Chama Que Eu Vou hoje está de novo na Avenida Santos Dumont. E não é para mostrar um problema. Você está acompanhando desde muito tempo que o Balanço Geral tem um compromisso de prestar serviço à comunidade, inclusive informação, cobrar do poder público uma solução para as vias públicas e a Santos Dumont é uma velha conhecida. Pois é, a gente chama até, brinca no estúdio de que parece ser uma novela, né? Que nunca vai terminar e tudo mais. Mas enfim, parece que a esperança é a última que morre mesmo. É, está afindando aí a duplicação da Avenida Santos Dumont. E você lembra que eu estive aqui, né? Dá uma olhadinha que nós já estivemos aqui cobrando por uma solução aqui. Vamos lá. A previsão era para terminar em 2016. Estamos em 2018. 85% das obras foram concluídas. Faltam 15%. E aí, será que vão terminar? Pois é, minha gente. Cobramos a solução, a celeridade nas obras e hoje nós estamos aqui. Estamos aqui para uma boa notícia, gente. Está sendo liberado parte da via para escoar o trânsito aqui na região porque a situação está difícil demais. Eu estou justamente aqui, olha só, na marginal aqui. Esse canto da marginal do viaduto vai ser liberado a partir de agora. E aqui do meu lado, o gerente de trânsito vai falar para a gente aqui a respeito dessa situação. Conta para nós. Vocês estão acompanhando, fazendo o certo como o cronograma está pedindo, adiantando? Como é que está a situação aqui? Bem, na verdade, as obras não estão concluídas. Na intenção, o Executivo, na intenção de melhorar a situação do munícipe, nós adiantamos essa liberação. Então, estamos liberando parcialmente para facilitar o deslocamento dos munícipes que saem do Jardim Paraíso, do Aventureiro, do Jardim Sofia. Somente a marginal pelo viaduto. Assim que forem concluídas as obras, nós liberaremos também o trânsito para quem vem do aeroporto de Joinville. Tá, me diz uma coisa, só para o pessoal entender aqui. A marginal está liberada, essa marginal aqui, quem vem do aeroporto para o centro, está liberada? É isso ou não? Isso, a marginal para quem sai do bairro Paraíso, para o centro, está sendo liberada nesse momento. Para quem vem do aeroporto e quiser deslocar o centro, vai ter que pegar a marginal, acompanha o fluxo que sai do Jardim Paraíso. Ah, perfeito. Então tá, para você entender aqui, Jonathan, mostra aqui para nós. Então, quem vem do aeroporto, quem vem do aeroporto vai poder acompanhar a marginal aqui, fazendo o trajeto que está sendo liberado a partir de agora. Está sendo liberado a partir de agora, os agentes de trânsito já estão ali, lembrando que eles vão ficar aqui durante 10 dias, para informar eles, os motoristas, os motociclistas de toda a situação aí do trânsito. É mais ou menos isso, né? Isso, e nós pedimos aí para os motoristas que utilizarem esse desvio, esse acesso momentâneo, até que seja liberado totalmente. Nós pedimos a compreensão desses motoristas, porque um trecho da São João vai ficar em mão dupla. E nesse trecho vai ser uma pista somente para cada lado. Então, que o pessoal tenha consciência, evite ultrapassagens e respeite a sinalização que aqui está colocada. Certo, tá aí, ó. Um alerta, gente. Foi liberada a marginal aqui, mas temos que continuar respeitando o trânsito, porque assim, gente, ó. O balanço geral, quando vem aqui, cobra a situação, o negócio acontece. Depois que o balanço geral cobrou, as coisas começaram a acontecer. É assim que funciona. Me chama que eu vou sempre à disposição da comunidade. Voltamos ao estúdio.